o salão queridos e amados filhos muita alegria muita paz muita esperança nós estamos chegando até você trazendo a palavra de Deus para hoje a palavra de hoje é o reino do amor no livro de Colossenses capítulo versículo 13 diz assim o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor aleluia queridos nós estamos numa caminhada de 49 dias até o pentecostes nessa caminhada que o judeu chama de contagem do homem contagem do homem é porque durante esses 49 dias há um exercício espiritual que é feito para a limpeza da vida da pessoa para que ela possa receber todas as emanações de Deus e durante 49 dias eles davam uma um feixe de cevada como oferta até que chegasse a colher do treco ok então essa contagem do homem a contagem de uma oferta de uma oferta que visava limpar por dentro lembre-se que jesus disse também uma frase certa vez ele disse da esmola do que tendes estejais limpo por dentro é porque essa linguagem é muito conhecida nos tempos de jesus essa limpeza interior esse exercício feito diariamente era algo muito conhecido no tempo de jesus nós encontramos na em algumas meditações e algumas palavras de cristo exatamente a ideia de que havia esta esta que é cultural no tempo de jesus se preparar se limpar até porque ele foi também 40 dias para o deserto isso visava uma limpeza visava uma busca de deus para ser completamente pleno e cheio do espirito santo é importante que você entenda que deus criou os céus e a terra e sete dias né o sétimo descansou mas faz parte da criação mas durante sete dias deus falou dez vezes a palavra e disse deus essa palavra e disse deus quer dizer que deus criou os céus e a terra usando dez emanações e mandou dele e essas dez emanações começando com que até que até a ter fala de coroa essa coroa é é o o reino de deus né que é a ter fala da que estamos debaixo da cobertura do pai a segunda que essas três primeiras são fazem parte da da parte mental a segunda é o entendimento e a compreensão esse entendimento e compreensão é nos dá uma capacidade profética para é separar as coisas certas das erradas por isso que no segundo dia deus separou e separação então cada uma dessas emanações trabalhou nos sete dias da criação e esse é um assunto que eu quero falar com mais profundidade no curso que nós vamos dar para os tisadik porque esta caminhada de quarenta e nove dias é uma preparação para quem deseja um dia tornar-se tisadik 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 é uma pessoa tão importante que os judeus falam que tem trinta e três tisadik no mundo são pessoas que são justas e por causa destas pessoas ao equilíbrio no mundo e o mundo ainda existe por causa disso né é é o equilíbrio onde a bondade e a justiça destes homens de deus mantém o planeta rodando pense bem como é importante então três emanações principais é a coroa que é ter formar entendimento binar sabedoria esse binar sabedoria poder de intelecto pense comigo muitas vezes no dia a dia você precisa de uma luz para sair dos problemas que você está e esta binar é que nos dá uma luz no meio das trevas é um pensamento que um tchan que deu o que a pessoa consegue se livrar de uma situação muitas vezes na vida nós estamos numa pressa numa situação que a gente pode perder até a vida se não tiver uma saída uma palavra lembra de salomão quando ele julgava ele tinha essa palavra então ali salomão tinha o que ter o entendimento e a sabedoria juntos agendo tremendo então ter essas emanações nos leva uma dimensão muito maior do que as pessoas normais essas três principais ela mandava na vida dos profetas dos reis e poucas pessoas no mundo alcançaram essas três outras emanações temos também é na bíblia nós temos também a rainha ester que alcançou que é a terra e também o pastor dela né o mordecai e e poucos pouco mais a gente ver alguém chegar nesse nível agora as outras emanações que são sete então essas estão à nossa disposição então presta atenção que eu vou explicar quando Deus fez os céus e a terra cada dia emana uma dessas emanações aqui estou dando assim uma palavra muito rasa sobre isso mas dá para ir muito fundo então quando Deus disse haja luz ali usou uma emanação chamada recete que é o amor então quando ele emanou o amor imagine que seja o seu dedo polegar primeiro pá emanou na mesma no mesmo tempo ele jogou dentro de nós essa emanação e no primeiro dia da criação Deus estava preparando é o mundo e ele prepara essa emanação para entrar dentro de nós o segundo dia a disciplina onde ele faz separação e etc e julga então ali no segundo dia fala sobre disciplina fala sobre poder tá no terceiro dia aí vem cada dia uma emanação que ele queria ter os céus e a terra queria tudo e passa para o homem então entra recete devorar autocontrole diferente 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 beleza nós podemos muitas vezes perceber essas emanações as pessoas por exemplo é nós percebemos que abraão ele tinha esta emanação do amor ele é o pai de amor né então uma emanação se sobressai na vida de cada pessoa podemos dizer que você está aqui na terra para ser uma grande emanação de de Deus tem algumas áreas da tua vida que emana mais então tem pessoas que são mais usadas no amor na verdade tem pessoas que ela exala amor depois tem pessoas que exalam disciplina tem pessoas que exalam beleza e te ferite tem pessoas que são vitoriosas sabe que vitória é uma das emanações e netza é uma das emanações do pai então tem pessoas que andam na vitória e todas as emanações produzem algo na vida da pessoa então vitória é uma emanação você acha que você precisa dessa emanação com certeza você está numa guerra para ter vitória e não conseguiu ainda entre lá vai buscar essas emanações então nesse 49 dias nós vamos bater nessas emanações cada dia podemos ter uma delas cada dia há um dia específico que Deus manifestou uma uma dessas emanações que nós chamamos essas emanações de um são mas um são é apenas a consequência a causa é a emanação e essa emanação nasce com a última delas malrute receptividade e os essode comunicabilidade tá e a rote 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 é uma emanação que emanava na vida de josé josé por onde ia tinha uma emanação sobre ele pergunte que emanação é essa se você falar com um sábio judeu ele vai dizer que ele tinha uma emanação de rote mas eu vou dizer para você aquele homem tinha uma uma emanação de prosperidade riqueza perseguia josé essa emanação se encontra na 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 quando Deus criou os peixes debaixo das águas o peixe tem humildade devoção lembra né humildade devoção tá escondido então toda pessoa que é assim que se esconde que é humilde coração ela pode ter essa emanação mais forte que as outras por isso a a riqueza persegue a pessoa que serve a deus e tem temor e é humilde então esse exercício de se humilhar né e será exaltado é o jesus tá dando segredo é como você alcança essa emanação da prosperidade josé chegou lá eu tenho uma aula só sobre josé há muitos segredos na vida de josé para quem quer receber dessa emanação da prosperidade aleluia depois comunicabilidade e isso hoje malrute receptividade há uma emanação muito especial por exemplo na vida de moisés como eu gosto de estudar sobre as emanações na vida de de moisés porque moisés antes de de entrar na na sarça ardente é de ter aquele encontro com com deus e tudo as emanações vem a são aceleradas elas são maximizadas são potencializadas nessa intimidade nessa comunicabilidade com deus quando nós tornamos um com deus ela ela acelera multiplica e cresce é moisés até o dia de se encontrar com deus deus ele conhecia é o deus que criou céus e a terra e que se que que se pronunciava ou se revelava apenas como deus da criação os patriarcas conheceram deus da criação que é o reluim né que traduzindo é um deus que a gente age com disciplina deus agir com disciplina oito e oito e oitenta e oitenta a quem com ferro ferido com ferro será ferido é olho por olho dente por dente aquela a é uma das emanações que é dureza mas para moisés deus disse vou me manifestar você com uma das emanações mais poderosas onde aparece o nome de deus e as quatro letras do nome pronunciado de deus quando deus se revela está dizendo vou me manifestar na tua vida com uma nova emanação e esta emanação vai te levar a libertar o teu povo da miséria pense comigo o sujeito está ali cuidando de ovelhas há quarenta anos trabalhando para o sogro pense bem o sogro dele era o patrão dele agora vem uma emanação na vida dele e ele torna-se o líder de todo o mundo da época que tremenda revelação que deus deu para moisés deus disse moisés eu vou me revelar a ti de uma forma como eu não me revelei para os patriarcas isso quer dizer que poucas pessoas entendem porque que muitas vezes deus se revela de uma forma violenta né fazendo justiça e outra vez uma forma amorosa porque são as emanações cada dia tem um objetivo cada momento e cada fase de nossas vidas cada época cada milênio né tem uma das emanações que está se sobressaindo finalizando quando jesus vem à terra meu deus ali se manifestava as emanações extraordinárias de todos a todas as jesus não foi só moleza não jesus também pegou o chicote naquele chicote ali ele está usando a emanação é do romã ele estava usando ali com entendimento compreensão ele está é usando a gevorá a justiça mas ele então manifestava todas as emanações e todas as emanações elas podem ser manifestada de uma forma como natural como ela é mas todas devem devem ser dirigidas especialmente pelo amor então jesus é o próprio amor de deus se manifestando o amor de deus emanação mais importante e mesmo quando deus julga alguém é por amor mesmo que ele corrija alguém é por amor mesmo que às vezes precisa puxar a orelha mas é por amor e toda a finalidade toda a manifestação de deus tem uma é a tendência de deus é o que ele deseja é a tua vitória completa então hoje nesse dia estou explicando que sete dias né sete vezes sete quarenta e nove dias de limpeza de aprofundamento de de trabalhar a alma de se purificar que o judeu o judeu fazia é porque deus tirou eles do egito mas agora precisava tirar o egito de dentro de si mesmo o egito foi dentro de cada um dos judeus agora precisava tirar esse jeito para fora e isso exigia então um sacrifício uma uma é um exercício espiritual todo dia esse exercício é fantástico porque a gente vai aprender tanta coisa que a gente nunca imaginou que pudesse aprender e no final de tudo um grande encontro com o espírito santo de deus toda essa preparação é para receber da plenitude do espírito santo dos seus dons e de toda um santo que deus tem para nós então vamos lá caminhando juntos os teus abençoe e xalão